de suplentes para, quiçá, aparecer utilizado por Ernesto Valverde ao troféu em discussão. Bino, bom dia. Temos aqui um confronto de dois gigantes do futebol europeu, um colosso chamado Barcelona e um gigante, naturalmente, até pelo poderio financeiro dos últimos anos, desde era Mourinho, do Chelsea. Bom dia. Sim, é verdade, duas grandes equipas, como é habitual nestas pré-épocas, estas grandes... E Oriel no meio campo, com Ricky Puig, colado, Dembélé e Griezmann, neste 11 inicial da equipa mandada por Valverde. Arrizal Abagla é o guarda-redes da equipa inglesa. Início da pré-temporada e que fez uma grande época também na... Cabeçada por cima. Primeiro sinal de perigo para a parte da formação do Barcelona, Oriel Busquets, o maninho mais novo, um catalão, ex-Barcelona pela esquerda e Pulisic na direita. Ataca o Barcelona. Alba tentava... Gostava de dominar o jogo com bola, como é que vai responder? Bola para fora numa cabeçada do capitão Azpilicueta. Primeiro sinal da equipa londrina, com Emerson a trabalhar muito no lado... E por isso pôde ficar definitivamente no Chelsea, mas revéssos importantes do norte-americano. Já mexe com Emerson a colocar na área, um tito e tira. Ainda mexe com algum perigo, corte de Alba pela linha de fundo. Bem, equipa do Chelsea e o grande pormenor, que poderemos com certeza rever, perdeu. O jovem Busquets, só para a equipa inglesa, a Piquet, a conseguir insistir na jogada individual de Emerson a dominar. Boa recomidação, mas bem visto também para um titi. Boa nota também para o titi, em termos defensivos nestes minutos. É muito mais do que um mainho nesse exercício. E por isso... Atenção, grande ataque! Chega para segurar a bola. A risa da baba, a mancha... Piquet, grande passo, bola para a carinha, a semana a correr. A corte... A de Kribsensen. Vamos a dar para o meio a Abraham. À espera de apoio, a deliberatária era para a subida. Era bem visto, diz Jorginho, mas não percebeu o brasileiro. Então o passo sempre em progressão e bonito de se ver. É, mais um... Portanto, um como outro, são excelentes letrais. É, mesmo os sócios sendo impedidos. Pode ir para o remate, prefere a finta. Griezmann, a tentar arranjar espaço. Capacidade. Atenção a Policedes, está na área. Arrematar, tem o Sega no remate. Abre-me por cima. Grande oportunidade para o Chelsea. É, e um grande falhanço também de... Piquet para Timberlieta, primeiro, tudo de primeira. Vai ser jogada bem para Sérgio Roberto. Depois temos o Soares, que me parece ser um jogador mais... Já vamos a isso, agora um remate ainda de... E ter sido o Mount, não é? É, exatamente. Este miúdo que regressou, tem uma grande qualidade. Ele que teve emprestado ao Menal Derby Canto. Fez oito golos em 35 jogos. Para o lado, espera pela subida de Alba. Sempre muito subida, lateral esquerdo. Griezmann, Zona de Tiro. Prefere assistir, Dembélé, pode ir para o remate. Perdeu o tempo, corte do Pedro Rodrigues. E a bola fica nas mãos de Arris Alaba. Joga a formação a Londrina. Curiosamente, o Gásio Pena Coeta. O remate, o filho de Policedes, não emendou a Abram. Não estava à espera que a bola saísse para ali. Pegou mal na bola, Policedes. É um grande gol a jogar do outro lado do mundo. Atenção, recuperação para a Abram. Pode ir para o gol. Finta e o gol. Quase que se enganava, mas acabou por fazer tudo bem num grande erro ali na defesa do Barcelona. Sim, é um erro tremendo. Próprio deste início de época. E numa equipa que gosta de construir de forma apoiada. Ainda não estando fisicamente nas melhores condições, estes erros vão acontecendo. Uma boa pressão aqui do Chelsea. É agora que a irmã. Tentativa de corte que acaba por servir de passo de Jorginho para Abram. Põe a finta repentina. Naturalmente também irá chamar mais gente e haverá mais atenção. Puig. Ainda Griezmann a ser puxado por David Luiz. Já tinha feito falta sobre Puig. Depois também sobre Griezmann. É emendar o erro. É uma jogada de ali. Ruba Neves num campeonato assim tão competitivo. Ele acabou por fruto da sua grande qualidade, da sua grande leitura. Eu acho que diz que não. A ideia que era falta. Boa jogada de Antoine Griezmann. Bola para... Perdeu bem. Jogada ganha por Pulisicic. Lá vai o norte-americano. Tem ao meio a Abram. Um minuto para os 45. Bem, encontrar agora Pedro Rodrigues. Liberta a subida de Aspiliquenta. Cruzamento. Acanto a bola tocada por Rordial. Bem jogada aqui por Pedro Rodrigues a descobrir a Abram. Falta por fora do jogo. Diz o árbitro. Com o próximo do seu juiz de linha. Roberto Alba ainda. Griezmann. Alba pode devolver a Griezmann. É o que faz. O francês é colocar o remato do seu lado. Ficar o pé esquerdo na bola para o remato. O seu melhor pé. Não estava bem posicionado. Mas está com fome. Até já. Alba, Alba, Neste Jogo da Rakuten. Temos de Jong. É no meio de campo também. Sendo que Busquets ia... Sairam. Sim, o Busquets saiu. Entrou de Jong. Jorginho na sua constância. Vai a jogar a formação londrina. Jorginho de novo. No Chelsea. E todas as alterações na equipa do Barcelona. Muito no terreno. Malcom também a vir muito para as zonas interiores. Posição de tiro. Remate. A ficar com a bola. A reza da bala. É Rafinha a ficar. Só três alterações. Os dois defesas centrais e o outro ao esquerdo. O resto para o meio. Bem, grande combinação. Malcom pode ir para o remato. Estende para Pérez. O remato através do Pérez. A ficar agora nas mãos de Arriso a la bala. Mas... Aí vai Pérez. Vai tiro para o meio do terreno. Tem espaço. O remato. Falteu-lhe o discernimento na melhor altura. Mas de boa jogada de Carlos Pérez. Mas o meio da quenteira também com um enorme talento. Grande para a esquerda. Muito bem Malcom. E a Alena. Vai guardar muito bem a bola. Malcom. Tentar a jogada individual agora. Esse rasteiro. Maldomínio de Carlos Pérez. Remato de Rússio. Já na tira outra vez. É a terceira tentativa. Não remato agora. Bem, para o remato. Larga a bola. Alena. O remato de defesa. Já fica a homens. Havia fora de jogo. Arriso-lhe a fazer a defesa de um remato. Rú. Mexe com o Kennedy. E o remato de Rússio. Podia ser perigoso. Em apontapé de Luís. A equipa do Barcelona. Mas era muita atenção de Neto. Porque o desvio no jogador de Barcelona. Podia levar muito perigo. É um dos flexes da Neto. Do golo. Abram. Há lugar a giro. Pedro Rodrigues na prosseguição. Outros. Futebol. Cruzamento de... A frente podem fazer a menor diferença. Entre a equipa recuperar a bola de uma forma mais rápida. Ou seja, uma equipa... Dá bola para Dionque. Dionque dá a bola para Rafinha. Pede o apoio de Malcom. Rápido, Malcom. Rafinha. Bem atirado. Este é Kennedy. Kennedy a fletir para o meio do terreno. Procura o cruzamento. Barclay. Passa diagonal. Suente. Kennedy estaria a pensar no quê quando comeceu a bola. Muito mal escutado por parte do Brasileiro. Porque havia uma grande superioridade numérica em relação ao único jogador do Barcelona. Idrincuota. Vá de sobra do lado esquerdo. Colocar a bola no interior da área do Barcelona. Neste punta para de canto. Primeiro posto. O desvio. A bola não vai perder. Marcos Alonso. Grande passe de Marcos Alonso. Pode ir para o gol. Vai jogar agora com Zumann no centro da defesa. Há falta. Sobre Zumann. Fica ali. Queixoso. Ali. Vem a libertar para a zona de tiro. Barclay. Depois. Este é raquete. Este é o capitão do Barcelona nesta segunda parte. Barcaioco. Marcos Alonso. Barclay. Remarco para a esquerda. Gol. Boníssimo gol. Tudo fácil. Na equipa do Chelsea. Tudo processo simples. Vem. Sim. Estava a crescer neste Chelsea neste período. A circular muito melhor a bola. A fazer aquilo que o Barcelona não gosta que é correr atrás dela. Começam a abrir os espaços. E muito bem aqui a aproveitada grande que finaliza muito bem. Estes jogadores que jogam na Inglaterra têm essa facilidade no remato de meia distância. Não têm medo de ser feliz. Refintes. Rafinha. Ao sair da jogar cumprindo a equipa do Barcelona. Talento não falta. Mas falta foi entendimento entre Rafinha. Uma recebe de novo. Bola para o meio. Rakitic. Zona de tiro. Pode rematar. Golaço. Que grande gol de Ivana Rakitic. Em cima do final da partida. Já há 90 mais um. Final para o Rakitic difícil é marcar o golo com a bola parada. Mas foi bola em andamento. A fazer aqui um grande golo. É com grande mestre a forma como olhou. Mas ainda assim está Rakitic sem enganar tudo e todos. Esperava-se o pé esquerdo de Malcom. Rakitic sentou-se a prender com o pé direto. É, mas ainda não está calibrado. É, mas ainda não está calibrado. 3, 2, 1 BISCOMAR STAR!